Muito boa tarde. Caminharmos para zero voos no período noturno é o objetivo para o aeroporto Humberto Delgado. Esta afirmação é do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. É um bom objetivo. Um aeroporto no centro da cidade, no centro de Lisboa, como é o aeroporto Humberto Delgado, é uma fonte de ruído e de perturbação da qualidade de vida de milhares de munícipes, que têm implicações no sono e no descanso, essenciais para uma vida saudável. Mas não estamos a caminhar para este objetivo. A Portaria 303-A-2004 prevê que entre a meia-noite e as seis da manhã não haja voos, com exceção de um limite máximo de 91, limite este que não tem sido nem sequer cumprido. A Associação Zero contabilizou 140 voos numa semana em julho. Cada voo noturno tem implicações no sono e no descanso de muitas pessoas em Lisboa. Agora, está em discussão pública, de forma pouco divulgada e com prazes demasiado curtos, a possibilidade de haver voos a qualquer hora, entre 18 de outubro e 28 de novembro, face à necessidade de atualização do sistema de controle de tráfego aéreo. São 41 noites. 41 noites seguidas em que os lisboetas verão o seu sono ainda mais perturbado, o que o livro considera absolutamente inaceitável. E qual é que é a posição da Câmara Municipal face a este assunto? Não houve ainda posicionamento público. Por isso, apresentamos aqui hoje uma recomendação para que a Câmara se posicione contra este levantamento da restrição aos voos noturnos, no âmbito da consulta pública em curso. E, além disso, a Câmara deve também pugnar para que os limites da lei sejam efetivamente cumpridos e, na salvaguarda da saúde dos lisboetas e de quem cá está, insta o Governo para a regulamentação, para que não haja de todo voos entre a meia-noite e as seis da manhã, sem exceções, e que nas restantes horas noturnas os voos sejam limitados. É responsabilidade do município salvaguardar a saúde e bem-estar dos seus municípios. Obrigada.